O lançamento do livro explosivo de Michael Wolff sobre o primeiro ano da presidência de Donald Trump, que estava previsto para terça-feira, foi antecipado para sexta. O anúncio foi feito pelo autor e pelo editor de Fire and Fury, Inside the Trump White House, Fogo e Fúria dentro da Casa Branca de Trump, em tradução livre. Eles haviam sido intimados pelos advogados do presidente a suspenderem a publicação. A Casa Branca denunciou o que chamou de mentiras ridículas de um livro recheado de boatos de tabloide. O volume se baseia em cerca de 200 entrevistas com funcionários oficiais e mostra uma Casa Branca imersa em uma caótica e permanente guerra interna ao longo do ano passado. No livro, o antigo conselheiro de Trump e ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, diz que a reunião entre o filho do presidente, Donald Trump Jr., e uma advogada russa durante a campanha eleitoral de 2016, foi uma traição.